Ele tem carro em portar E eu apenas um golzinho vai desemplacar Mas eu tenho o que ele não tem A malícia, a pegada que tu não encontra com ninguém Ele tem dinheiro pra bancar você Mas nona H ele não sabe fazer Por isso que tu vem me ver Com ele é só luxo Restaurante caro Mas tu sempre termina comigo No banco de trás do meu golzinho quadrado Eu te satisfaço, com ele é só status Eu te satisfaço, com ele é só status Tu roda o mundo, mas sempre termina dentro do meu carro Rapaz, que negócio de dinheiro, rapaz A mulherzada realmente quer O caba que sabe fazer o trem De bar das cobertas É ou não é exaltado? É verdade! Vai se armar! Ele tem carro em portar E eu apenas um golzinho vai desemplacado Mas eu tenho o que ele não tem A malícia, a pegada que tu não encontra com ninguém Ele tem dinheiro pra bancar você Mas nona H ele não sabe fazer Por isso que tu vem me ver Com ele é só luxo Restaurante caro Mas tu sempre termina comigo No banco de trás do meu golzinho quadrado Eu te satisfaço, com ele é só status Eu te satisfaço, com ele é só status Tu roda o mundo, mas sempre termina dentro do meu carro Chama! Fight, baby, when it comes to you and I I can't fight, baby, can't fight, baby When it comes to you and I I can't fight, baby, baby I can't fight, baby, when it comes to you and I Amei, que tem tudo e se sentir I can't fight, baby, can't fight, baby